E aí galera, beleza? André aqui com mais um vídeo Eu tô aqui no castelo de East Denver Eu vou mostrar pra vocês O castelo todo Vou começar aqui de cima do castelo Isso aqui tava aqui o ano passado Tem uma hora de entretenimento aqui Meio psicodélica Esse acesso aqui ao East Denver O castelo do East Denver Na verdade não é pra todo mundo Eu acredito que eu ganhei acesso Porque eu vim há dois anos atrás O East Denver tá muito mais cheio Do que... Tá muito mais cheio do que há dois anos atrás Muito mais cheio Eu acabei de entrar aqui Demorou três horas pra eu passar no teste do Covid Tive que fazer o teste Pessoal meditando ali Tive que fazer o teste Pra entrar aqui Pra pegar o... O badge, né? Como é que chama o badge? Esqueci o badge Como é que chama Cartãozinho pra eu poder entrar aqui Aqui não tem nada Só meio psicodélico também Denver, né? Combina com Denver isso aqui, na verdade E aí... Esse aqui é o topo do castelo Aqui é o arcade Conversei com uma galera na entrada já Eu tenho aqui notícias de Arbitrum pra vocês Tô até com a sacolinha na mão aqui, ó Parece vazio, né? Hoje é o primeiro dia Mas na verdade não é qualquer um que pode entrar aqui dentro, não Onde eu tô, nesse castelo São quatro prédios dessa vez Comparando com a outra vez que eu vim Era só esse prédio aqui Pra quem viu, pra quem lembra desse lugar aqui Era só esse prédio Agora são quatro prédios E esse prédio aqui Só pode entrar Quem tem a pulseirinha da cor que eu tenho aqui Porque eu também sou considerado Acho que builder, né? Eu sou builder Enfim Tem várias artes aqui Várias empresas Na verdade até teve empresa que eu vi aqui Que me surpreendeu Refinance Isso aqui é um ponto Hopper Já falei de hopper no meu canal Vocês sabem disso Isso aqui é área de hackathon, né? O pessoal que tá programando e tal E... Polygon Studios Bodega Olha ali a bodega de novo aqui Comida, né? O mesmo lugar da outra vez Aqui mais uma região de... Na verdade mesas pra programar e tal Sentar e trabalhar, né? Programar ou trabalhar Fazer qualquer coisa no computador Eu acredito que aqui vai estar bem cheio amanhã E aqui é onde vai ter as palestras principais, né? Amanhã vai ter a palestra do Vitalik, por exemplo Vai ser aqui Lá embaixo na verdade Eu vou mostrar pra vocês já Tá, isso vai ter já algumas empresas Aqui, ó Paraswap Quantos tempos One inch Balancer Eu vi a ISEC ali atrás Boles Octopus Network Começando a ficar mais cheio É bom gravar isso hoje, na verdade Porque amanhã Até nem é bom gravar tanto, na verdade Amanhã vai estar muito cheio pra mim gravar isso aqui Nem pra andar direito, ó Chainlink Pocket Network Tali Tem Infure ali atrás Riff, ó Eu fiquei impressionado com ver o Riff aqui na frente, ó Tá? Tão dando umas caras Isso é bom Transact, até as Riff, Riff Finance Vou ver se eu até pego uma camisa com eles agora O que mais tem aqui? Alguma coisa importante? True Defy BioCoin, Nier Alguém falou de Nier no canal aí, pediu pra mim falar Tudo trocou uma ideia com a rapaziada do Nier Harmony, alguém falou também de Harmony DeFi Saver Algorand Algorand Que não é Ethereum Engraçado o Algorand estar aqui Mas Enfim Algorand tem o seu próprio blockchain Nem é compatível com o Ethereum Enfim, eu nem vim aqui pra essa região ainda Só que no ano passado Era um Era mais uma região de Zen A área VIP ali dentro Região Zen e tal O pessoal Tocava uma doideira Assim, sei lá o que estava acontecendo Tá fechado Tá fechado Até amanhã Amanhã a gente volta aqui e eu mostro pra vocês Talvez, vamos ver Se tiver muito cheio não vou fazer vídeo não Não dá pra andar, né Vou passar por aqui, ó Aqui é o palco principal Aqui é onde vai ter a palestra do Vitalik amanhã Aqui tem outro lugar de apresentação também Igualzinho da outra vez, dois anos atrás A diferença é que Vou sair daqui e mostrar a frente Os NFTs ali na frente E E é isso Esse é o castelo Eu vou nos outros prédios depois E mostro outros prédios pra vocês também Meta Factory ali Descentralize, uh, system True Ownership And we're building things in the open Really define Web3 As being impact-seeking And I think that's really important Because it means it's really easy To make an impactful project By building in Web3 E aí E aí E aí Ah, interessante Ah, interessante Ah, não sei Ah, isso é Ah, tem mais Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, arte digital Ah, tá Então, ah, tá Ah, tá Ah, tá Vamos mostrar o mapa aqui, o mapa está comigo na mão e depois eu mostro Mas aqui é o tanto de empresa Beleza, isso aqui é East Denver Vejo vocês na próxima, tchau tchau tchau